Olá internautas, olá ouvintes que me acompanham todos os sábados a partir das 11 horas da manhã no programa Repórter do Acrest em 104.9, Rádio Jovem Capoeiras. Já estou aqui finalizando o programa de hoje e vai ter muitas informações importantes. Vamos ter informação sobre o município de Caetés, onde mais de 600 mil reais são investidos todo mês através do Banco do Nordeste. Vamos ter informações também sobre o Dia Internacional da Mulher, aqui em Capoeiras, está sendo preparado pela Secretaria de Saúde e também pela Secretaria de Assistência Social. Temos informações sobre Bolsonaro se posicionando com relação ao conflito de Rússia e Ucrânia. O presidente Lula também falou a respeito dessa guerra. Temos informações também sobre a farmácia básica do município de Capoeiras, onde recebeu a compra de vários medicamentos através do governo municipal. Temos muita coisa importante dentro do programa Repórter do Acrest. Essas e outras informações daqui a pouquinho no programa Repórter do Acrest, na Rádio Jovem Capoeiras FM. Eu espero e claro, conto com a audiência de cada um de vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.